No Vale do Aço, a polícia procura a dupla que tentou matar um rapaz de 26 anos. O crime foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano, de novo, aqui na tela, né? Segundo as informações, os dois estavam em uma moto durante a ação criminosa. A Gisele Ferreira tem detalhes dessa ocorrência. Acabei de pensar aqui, né, Gisele? É, seria mais um crime, mais um crime. Como é que tá Fabriciano? Mais um crime, Coronel Fabriciano, né, Gisele? Nico, este atentado também foi registrado no bairro Mangueiras, porém, na sexta-feira, em Coronel Fabriciano. A vítima é um homem de 26 anos, ele estava sentado na porta da casa dele, inclusive com um colega do lado. Os dois estariam mexendo ali no celular, quando eles foram surpreendidos por dois homens em uma moto. O carona desceu e foi em direção a esta vítima, efetuando disparos de arma de fogo. O homem de 26 anos correu pra dentro de casa, foi perseguido, porém, em certo momento, ele conseguiu desvencilhar ali do atirador, que acabou desistindo e voltando, fugiu com o comparsa dele. Nico, o outro rapaz não sofreu nenhum tipo de ferimento. A vítima foi atingida com pelo menos seis disparos de arma de fogo, levada para um hospital em Coronel Fabriciano, onde ali foram constatadas seis perfurações de arma de fogo. Nico, agora a vítima também não quis dar mais detalhes sobre quem seria esse autor ou os autores deste atentado, né? É o fato aí que ele ficou internado e a polícia continuou na procura aí por esses suspeitos. Nico? É, obrigado, Gisele. Sempre tem alguém que tem alguma informação, né? Vai passar para as forças de segurança através do 181, do 90, a própria vítima, né? Vai pôr a mão na consciência e vai contar pra polícia, né? É, porque talvez ela saiba quem seja essas pessoas, né? Seis disparos, né? É o ânimo snecando, a vontade quanto mais de querer matar o outro, né?